O Departamento de Jornalismo da Saudades FM e da TVM vem recebendo reclamações da nova ala do cemitério aqui de Matão há algum tempo. O ouvinte, inclusive, mandou fotos do local na semana em que caiu muita chuva em Matão. Alguns locais ficaram alagados. Essa é apenas uma das reclamações de pessoas que têm que sepultar os seus entes queridos na nova ala de Matão. Nós viemos conferir em loco o que na realidade está acontecendo. Acompanhe as imagens. No local, nos deparamos com uma vala, sem qualquer tipo de estrutura. Os sepultamentos acontecem em túmulos construídos abaixo da superfície. Para chegar até as sepulturas, é preciso descer por locais improvisados. Um abandono, falta de sensibilidade dos responsáveis. Tereza é moradora do bairro Monte Carlo e Matão. Há um ano e meio perdeu o pai. Ele foi sepultado na ala nova do cemitério de Matão. Foi Tereza que enviou fotos de como ficou o local após as chuvas da última semana em Matão. É porque já faz um ano e meio que meu pai está enterrado, a gente está querendo terminar o túmulo dele e está aberto ainda. Aí eu reclamei lá na administração. Aí eles falaram que diz que o prefeito fala que não tem verba. Aí eu peguei, a minha irmã ligou no departamento de obras, ela falou que tinha um mutirão trabalhando. Eu fui lá, só tinha duas pessoas e nem tinha material. Ele falou que já está acabando o material. Aí nessa chuva agora que eu fui, encontrei o Adão lá, ele falou que ia tampar do meu pai. Tampou. Mas ele falou assim, que se terminar as placas e morrer mais gente, eles vão tirar para poder enterrar quem está morrendo. Porque diz que não tem material, ele falou. E está a situação que você viu, né? Que as fotos que eu tirei, estava daquele jeito. Ainda porque nem choveu direito, né? Porque se choveu mesmo... Quando você tirou essas fotos? Semana passada, chuvinha que deu semana passada. Então, era para mim já ter mandado, mas daí eu não tinha o telefone. Daí eu peguei o telefone na TVM ontem e foi onde que eu enviei as fotos. E eu falei, avô, porque é um descaso para a família, né? Isso daí que está acontecendo. Nunca aconteceu isso, né? Muitas pessoas já sepultadas naquele local, né? Tem, sim. Tem bastante gente, tem. E está servindo. Como vocês fazem? Como vocês vão lá? Tem que descer lá? É, o do... Para ir visitar o do meu pai, a gente até vai na carreira de cima. Porque já está feito o estúmulo. Porque lá de baixo, os pés onde está meu pai, não tem como ser coisado. Porque tem um buraco lá. É perigoso escorregar e cair lá. É uma situação triste. Está. Muito, Beto. Muito. É um descaso muito, muito. Para a gente que tem, né? Os familiares enterrados lá. É um descaso. Nossa reportagem procurou, através da assessoria, resposta da Prefeitura de Matão. Mas ninguém quis falar sobre o assunto. Tchau. O que é isso?